80% dos locais reconhecidos como património da humanidade foram atingidos pelo sismo que abalou o Nepal a 25 de abril. A Unesco fala em perdas irreparáveis, mas na obrigatoriedade de um esforço de reconstrução, a maior parte dos sete monumentos classificados pela organização foram afetados pelo tremor de terra, salvaram-se Lombini, o local do nascimento de Buda e o Parque Nacional de Chitwan. As perdas são enormes e graves, não apenas para o povo do Nepal, mas para toda a humanidade, porque todos estes monumentos são únicos. Os números do governo nepalês falam na queda de 400 mil edifícios, pelo menos 14 eram históricos. A reconstrução vai levar tempo. Penso que precisamos de cinco ou sete anos. É preciso tempo para reconstruir, mas temos de fazê-lo. É necessário. É uma questão de orgulho. Vamos reconstruir tudo. Um trabalho que vai custar milhares de milhões de rupias nepalesas. O governo pediu à comunidade internacional 2 mil milhões de dólares para ajudar na reconstrução. Ainda a ter em conta as pilhagens, para tentar evitá-las, está a ser feita uma recolha fotográfica.